Para você que busca uma bike aro 29 com 27 velocidades, essa é a Caloi Explorer Expert Alivio 2020. Ela vem com grafismo arrojado, componentes Shimano Alivio, suspensão RockShox com 100mm de curso e trava no guidom. Nesse modelo, na frente com 3 opções, 9 opções atrás, somando as 27 velocidades dessa super bicicleta. Legenda Adriana Zanotto